O Sine Ouro Preto oferece duas vagas para o mecânico eletricista de automóveis e máquinas. O candidato deve ter seis meses de experiência, além de carteira de habilitação na categoria E. A vaga está disponível para moradores de Ouro Preto, Congonhas, Lafayette e Ouro Branco. O Sine Ouro Preto também oferece três vagas para carreteiro. O interessado deve ter seis meses de experiência, além de carteira de habilitação na categoria E. A vaga está disponível apenas para moradores de Ouro Preto. O Sine Mariana oferece três vagas para mecânico de refrigeração. O candidato deve ter ensino médio completo, além de seis meses de experiência na área. As vagas estão disponíveis apenas para moradores de Mariana. O Sine Mariana também oferece uma vaga para supervisor de segurança. O candidato deve ter ensino superior completo, em segurança pública, administração ou áreas correlatas, além de seis meses de experiência e carteira de habilitação na categoria B. As vagas estão disponíveis apenas para moradores de Mariana. Vale lembrar que as vagas abertas no Sine Ouro Preto e Mariana podem ser preenchidas a qualquer momento. E as vagas abertas no Sine Ouro Preto e Mariana podem ser preenchidas a qualquer momento.